Ah rapaz, vê se pode uma coisa dessa pesada, estamos de volta com mais um vlog aqui no canal e hoje vamos sair um pouquinho do jogo, vamos para a vida real, que eu tenho um trator muito antigo para mostrar para vocês rapaziada, isso aqui é de um cliente que o pai tem para ajeitar e eu quero ver se alguém que vocês vai lembrar, o tal do vulgo do CBT, fábrica dele não existe mais, que é a companhia brasileira de tratores, se não foge a memória aqui, que está faltando o Gardinal essa semana né, mas enfim rapaziada, assim, isso aqui é um CBT e a gente vai então comparar o tratorzão antigo para os novos, o que tem de diferença? Detalhe, a coisa mais nova que eu achei desse CBT é o suporte da bateria aqui né pai, mais novo que fizeram, sabe que ano que é esse trator aqui pai? Que ano que foi fabricado o CBT não sabe? Passa de 20 anos já para tirar esse trator né? Antidão! Enfim rapaziada, isso aqui eu me lembro do lançamento do Farm 19 que eu fiz no vídeo, que eu, esse aqui é um motor de partida, eu tinha falado do outro negócio aquele dia, acho que o Dorme fugiu, mas eu sei que vocês me zoaram, eu lembro disso até hoje, mas vamos lá rapaziada, vou mostrar aqui então ó, como que era o painel desse aqui, o painelzão também é puto ó, a chave para ignição dele, não sei nem como é que funciona, olha ó, os corta giro do menino, muito louco cara ó, sensor de, aqui ó, temperatura da água, cara que relíquia esse aqui velho, na moral, ó, e o tanto de ferro que tem isso aqui né, hoje em dia os trator é tudo de, de fibra, isso aqui não, isso aqui é ferro mesmo, se bater num trator desse, meu amigo, não se machuca bonito, e olha só a tampa aqui de cima ó, até deixa eu mostrar para vocês o disco de embreagem, mostra aqui ó, ela tá aberta aqui no meio ó, como é que é por dentro da embreagem ó, olha só, motorzinho de partida aqui do lado, cara, que filhazinho mano, e, sei lá, a caixa da direção dele, lá do lado, que foi tirado para conseguir desmontar, e pelo que meu pai me falou, o cliente ele quer arrumar esse trator para usar, só que assim, CBT não consegue mais peça para ele, não existe, não tem que ser bem na base da gambiarra, tem que pegar e tirar uma peça de um outro trator e ir colocando aqui, que a fábrica já faz um tempo já que não funciona, e tem aquele velho meme né, que isso aqui não tem freio, vou aproveitar, ô pai, tu que é mecânico, por que que o CBT não tem freio? O pessoal fala que o freio dele não funciona? Mas por que que não aprovou? Porcaria? O mecânico que fala, ó, tá feito um álbum, é, de um velho meme, os negócios, o freio não funciona, não sei o que lá, vamos atrás por trás, ó, tomada de força dele, aproveitar, já vamos fazer uma silagem, mentira, não tá nem andando né, tomada de força, hidráulico dele, não sei se tá funcionando, tá aí para ajeitar né, mano do céu, quanta lata, você lembra aquele dia, que você andou no meu rolo junto comigo? Aham. Como eu fiz a propaganda com o meu rolo? Aham. A diferença que dá, né? Aham. Deixa eu pegar só, farolzinho, banca, tudo aberto aqui. Ah, que massa. Será que isso aqui é do que? Acelerador? Será que isso aqui lá da caixa de direção dele é acelerador, né Senna? Não sei, não me pergunta para mim, porque eu não sei de nada. Mostra desse lado aqui para a galera, ó. Isso aqui já é tão velho que tem até mato aqui em cima, olha. Gente do céu, plantação já vem em cima do trator, olha. Cara, pior que tem plantinha mesmo. Tem, só que falando bem sério, o cliente vai arrumar ele para trabalhar com ele, vai ressuscitar o trator. Olha como ele é velho. É muito, mas o banco dele deve ser bem gostoso de trabalhar, né? Imagina eu trabalhar aqui um dia inteiro, que delícia. Tem que trocar esse banquinho, né? Com certeza. Mas... Vamos ver, né, rapaziada? O que vai acontecer? É apenas um vídeo de curiosidade que eu resolvi trazer para vocês aí, porque não é todo dia que não é um CBTzão desse. Fez muita história e também muita raiva com a parte do freio, que virou meme até hoje. E bom, galera, estou fazendo mais esse vídeo para falar agora sobre o Farm 22, que vai lançar mês que vem. A gente vai gravar num formato bem diferente. Eu espero que vocês gostem. O último vídeo está com quase um milhão de acessos e a gente pegou 40 mil likes. E eu estou bem ansioso. Vamos ver como vai funcionar. E vai ser um vídeo bem curto, mas para mostrar para vocês esse tratorzão antigo, que tem a ver, eu acho, com o canal. Espero que vocês gostem, soltem muito o like. Me sigam também no Instagram, está com quase 20k lá. E quem assistiu até o final, coloca a hashtag eu assisti. Valeu, pesada. Está aí, ó, o meme do trator sem freio. Tamo junto. Falou!